Agradecimentos a todos os trabalhos da presente sessão. Solicito ao secretário da mesa fazer a leitura de um trecho bíblico. Provérbios 3, de 1 a 4. Por favor, vereador Márcio, faça a leitura de um ofício do vereador Fabiano Bergman. Solicitando a licença para assumir a Secretaria de Obras. Eu não recebi ali no e-mail, a Cláudia foi pegar, tá? Só um minutinho, por favor. Lajeado, 11 de janeiro de 2021. Excelentíssimo senhor presidente, venho pelo presente, na condição de vereador diplomado e empoçado, comunicar a vossa excelência que a partir do dia 11 de janeiro de 2021, passarei a ocupar o cargo de secretário municipal de obras e serviços urbanos. Sendo assim, solicito licença por tempo indeterminado, conforme preconiza o artigo 23, 1 da lei orgânica municipal. Nesses termos, pede deferimento. Fabiano Bergman, vereador. Muito bem. Convido, nesse momento, para a posse do suplente de vereador, Osar Pereira Lopes, e solicito ao suplente que, de pé e estenda a mão direita, e para responder, assim eu prometo, a seguinte juramento regimental. Prometo cumprir a lei orgânica, leis da União, do Estado e do Município, e exercer o meu cargo sobre as inspirações do patriotismo, da legalidade e da honra. Prometo. Declarado e empoçado o vereador Mozar Pereira Lopes. Eu gostaria de fazer um agradecimento às pessoas que estão aqui presentes, assessores, funcionários da Câmara, às pessoas que estão nos assistindo em casa, e esclarecer alguns comentários feitos na última live que tivemos, na última sessão, de comentários de por que as duas vereadoras estavam sentadas no plenário. É uma rotatividade em função do decreto legislativo, que exige esse distanciamento, então, hoje, as duas vereadoras estão postas na mesa. Só um esclarecimento que é importante, que não é discriminação, até porque a presidente, a chefe dessa casa também é uma mulher, então, nós estamos bem servidos aqui de mulheres. Importante esclarecer. Eu gostaria de convidar, convido, convidar a todos para prestarmos uma homenagem póstuma a dois ex-vereadores falecidos recentemente, Wilson Rauschenjaques e Nelson Gaspar da Mota. Vou tomar a liberdade de convidar o Wilson, para que venha aqui na frente, que acompanhe essa homenagem junto com a gente aqui. Convido ao vereador Deoli Grefa a fazer a leitura de algumas trajetórias de vida dessas duas pessoas que passaram e representaram muito bem esta casa. Senhor presidente, caros vereadores e vereadoras, também saúdo os familiares dos homenageados aqui presentes e aqueles que nos assistem pela internet. Em nome do Poder Legislativo, prestamos homenagem póstuma para duas pessoas que integraram esta Câmara de Vereadores e nos deixaram recentemente. Primeiramente, nossa homenagem ao médico ortopedista e traumatologista Nelson Gaspar da Mota, falecido no dia 6 de janeiro aos 79 anos de vida. Ele era natural de Porto Alegre, onde nasceu no dia 12 de junho de 1941. Era casado em primeira núpcias com Suzana Quadros da Mota, tendo os filhos Marcelo, Leonardo, Fábio e Alberto. No segundo casamento, com Luciana de Moraes da Mota, teve os filhos Laura, Vitória e Fabiano. Na sua carreira na medicina, doutor Mota trabalhou por mais de 40 anos no Hospital Bruno Born. Ao longo de 30 anos, ia todas as semanas atender no Hospital do Pronto Socorro em Porto Alegre. Por um período, prestou atendimento no Hospital São Miguel Arcanjo em Cruzeiro do Sul e no Hospital de Marques de Souza. Também atuou no Serviço de Resgate SOS da Unimed e respondeu pelo cargo de coordenador regional da 16ª Coordenadoria da Saúde. Foi sócio fundador da Unimed VTRP e presidente da Associação Médica do Vale do Taquari, a ESMAT. E também foi criador do sistema de resgate Anjos de Plantão, depois incorporado ao sistema SOS da Unimed. Além da medicina, o doutor Mota teve intenso envolvimento político e comunitário. Foi vice-prefeito em Cruzeiro do Sul de 1969 a 72 e vereador em Cruzeiro do Sul de 1973 a 76. E no município de Lajado, assumiu, foi eleito como vereador em três mandatos pelo PMDB, no período de 1989 a 2004. Participou da elaboração da lei orgânica do município. O doutor Mota deixou muitas marcas por sua simpatia, doação e a constante preocupação no bem-estar das pessoas. Pedimos ao presidente desta Casa Legislativa, Isidoro Fornari, o encaminhamento de ofício para a família, prestando solidariedade pelo seu passamento. Sr. Presidente, vereadores e vereadores, esta Casa Legislativa também presta homenagem ao advogado Wilson Housen Jacques, pelo seu falecimento ocorrido no dia 30 de dezembro passado, aos 89 anos de idade. Ele foi advogado e deixou sua marca em diversas entidades e órgãos públicos. Nasceu em São Miguel, Cruzeiro do Sul, em 23 de setembro de 1931. Era casado com Líria Maria Zart Jacques e tiveram cinco filhos, 15 netos, dois bisnetos, sendo um dos filhos, Wilson Jacques' filho, o vizinho que está aqui em nossa presença, e também foi vereador desta Casa. Wilson Housen Jacques trabalhou na tesouraria da Prefeitura de Lajado, foi muito atuante na subseção Lajado da OAB, ocupando diversos cargos e, no período de 1983 a 1985, presidiu a OAB local. Por seus préstimos à entidade dos advogados, recebeu a medalha Leonardo Macedonio, conferida pela OAB RS. integrou a primeira patronagem do CTG no cargo de secretário do CTG Bento Gonçalves, portanto, um dos fundadores desta entidade tradicionalista fundada em 1954, a mais antiga do Vale do Itacoari e que ainda continua em plenas atividades. Ele também atuou como advogado da Brigada Militar por mais de 25 anos, sendo muito dedicado na defesa das causas de brigadianos em vários municípios do Estado. Foi vice-prefeito de Lajado na gestão do prefeito Darcy Corbellini, no período de 1977 a 1983. Atuou como vereador pelo PMDB em duas legislaturas, no período de 1969 a 1977, também ocupando o cargo de presidente municipal do partido. O doutor Wilson-Hausen-Jacques deixa um legado de simplicidade, devoção à causa do direito, seu envolvimento comunitário e a dedicação à família. Peço à mesa diretora, ao presidente, que igualmente envie o ofício para a família de Wilson-Hausen-Jacques. Era isso, presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Deoli. Convido a todos agora para nós fazermos um minuto de silêncio em homenagem a essas duas pessoas e todas as pessoas que se perderam ao longo desse ano. Obrigado. 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 Obrigado, gente. Obrigado. Leitura da ata anterior, ata 01 de 2021. Sessão ordinária. Ata número 01 de 2021. Aos cinco dias do mês de janeiro do ano 2021, na sede do Poder Legislativo, foi realizada a primeira sessão ordinária da primeira sessão legislativa, 18ª legislatura da Câmara Municipal de Lagiado. A sessão foi realizada de forma presencial, conforme estabelece o Decreto Legislativo nº 107, 01 de 2021, que altera o Decreto Legislativo nº 100, de 4 de 2020, que estabelece medidas atinentes à organização, funcionamento, segurança e serviços junto à Câmara de Vereadores de Lagiado, durante a situação de agravo à saúde pública, enfrentado em decorrência do coronavírus, Covid-19. Presentes os seguintes vereadores. Isidoro Fornari Neto, Heitor Luiz Rop, Márcio Dalsim, Ana Rita da Silva Zambuja, Lorival Everlin do Santos Silveira, Jones Barbosa da Silva, Sérgio Luiz Kinnipov, Carlos Eduardo Ranzi, Alex Schmidt, Ederson Fernando Spor, Antônio Marcos Schaeffer, Fabiano Bergman, Paula Dayana Thomas, Deulie Gref e Adriano Rosa. Verificada a presença do número regimental, o Sr. Presidente Isidoro Fornari Neto abriu os trabalhos invocando o nome de Deus. O secretário da mesa, vereador Márcio Dalsim, leu um texto da Sagrada Escritura. Ata nº 50 de 2020, da sessão ordinária, foi aprovada por unanimidade. Ata nº 051, de 2020, da sessão solene de posse, foi aprovada por unanimidade. Nada mais a tratar, o Sr. Presidente, após determinar a próxima sessão ordinária para o dia 12 de janeiro de 2021, encerrou os trabalhos invocando a proteção de Deus. E, para constar, lavrou-se a presente ata, que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Sr. Presidente, Vice-Presidente e Secretário da mesa, Lajeado, 5 de janeiro de 2021, Márcio Dalsim, Secretário, Dr. Luiz Rop, Vice-Presidente, Isidoro Fornari Neto, Presidente. Alguma objeção? Votação? Votação? Aprovado. Solicito ao secretário para fazer a leitura do expediente. Ordem do dia, CM002 de 2020, que regulamenta a instalação e o uso de extensão temporária de passeio público, denominada Parklet. Expediente, leio todo ele ou não há necessidade? Acho que ele é todo, não é? Acho que ele é todo. Boletim 002 de 2001, 002 de janeiro de 2001, Expediente. Poder Executivo, ofício número 693 de 4 de 2020, veto ao projeto de lei CM número 049 de 4 de 2020, que estipula a obrigatoriedade de vagas destinadas para profissionais de entrega, motoboys em serviço. Lorival Evelyn do Santos Silveira, projeto de lei CM00301 de 2021, denomina de rua Orindo Reiter as ruas B9, C e D, sendo a rua B9 localizada no loteamento Reiter, ou Reiter, no bairro Floresta, a rua C localizada no loteamento Glória, do bairro Floresta, e a rua D localizada no loteamento Lenz, no bairro Floresta. Ana Rita da Silva Zambuja, projeto de lei CM00401 de 2021, dispõe sobre a proibição da queima, soltura e manuseio de fogos de artifício e artefatos pirotécnicos de alto impacto sonoro, tecnicamente classificados como fogos de estampido e artigos explosivos, no município de Lajeado. Carlos Eduardo Ranze, projeto de lei CM00501 de 2021, altera o inciso único do artigo 140 da Lei Municipal 2714, de 1973, que institui o Código Tributário do Município de Lajeado. Ana Rita da Silva Zambuja, e aí vem os requerimentos. Solicita ao Poder Executivo que seja implantado junto à Secretaria do Meio Ambiente o serviço de plantão médico veterinário, para que após o horário de expediente da Prefeitura e nos finais de semana a população e os animais possam contar com esse fundamental serviço do município. Requerimento 024, de 2021. Solicita ao Poder Executivo e a Univates que estudem a possibilidade de estabelecer convênios para que as bicicletas da Univates possam ser utilizadas pela população em geral e sejam instaladas bicicletárias em diversos locais da cidade, incentivando, assim, o transporte alternativo em Lajeado. Requerimento 025, de 2021. Solicita à Mesa Diretora que reserve 500 mil reais do orçamento da Câmara de Vereadores para a aquisição de vacinas e insumos para o processo de imunização contra a Covid-19. O recurso deve ser utilizado caso os governos federal ou estadual não supram a necessidade de vacinas e insumos para todo o município ou demorem para iniciar a imunização. A Cláudia me disse que eu posso ler só os nomes. Requerimentos também, então, do vereador Edson Fernandes Por. Meia página. Requerimentos da vereadora Paula Thomas, requerimento do vereador presidente Isidoro Fornari Neto, requerimento do vereador Márcio Dalsin, requerimento do vereador Alex Schmidt, requerimento do vereador Deoli Greve, requerimento do vereador Sérgio Luiz Knipov, requerimento do senhor vereador Heitor Luiz Roupi, e requerimento do vereador Lourival Evelyn dos Santos Silveira, também Adriano Rosa, Carlos Eduardo Ranzi, ambos vereadores, do vereador Jones Barbosa da Silva, e, por último, do vereador Antônio Marcos Schaefer. Era isso, senhor presidente. Vereadores inscritos no expediente, prazo de sete minutos, começando pelo vereador Márcio Talsin, pela minha esquerda, agora. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, assessores, imprensa, e o público que nos assiste. Nós estamos encaminhando um ofício convidando o secretário estadual da Secretaria de Meio Ambiente, Arthur Lemos, presidente estadual da Corsã, o diretor de operações da Corsã e o gerente da Corsã da cidade de Lajado, a fim de que compareçam a esta Câmara de Vereadores, para que nos apresentem um plano de ação e soluções para os problemas que vêm acontecendo com relação à falta de água na cidade de Lajado, aliás, problemas constantes que vêm há demais anos, que nos apresentem uma solução também com relação à parte de saneamento básico. Há uns quatro ou cinco anos atrás, ou mais, até foi feito ali no bairro Florestal e no bairro Moinhos, uma rede para coletar o esgoto das casas. Até hoje, essa rede não está ligada. Estas obras, elas danificaram praticamente todas as ruas onde elas foram feitas e também as calçadas onde foi feita para fazer a ligação. Então, esse requerimento passou por todos os vereadores, no qual todos assinaram, e é importante que a Corsã venha até Lajado e dê uma atenção especial para a cidade. Uma cidade que nem Lajado, que é polo, que é referência, não pode continuar sofrendo com esses problemas que vem sofrendo. Então, a primeira questão era essa. Segunda questão, presidente, a gente está encaminhando também um ofício para a Secretaria de Saúde que nos envia para o nosso gabinete a relação de serviços prestados dos últimos três meses, incluindo o nome das pessoas, os atendimentos e os valores dos atendimentos com relação ao contrato de prestação de serviço número 165, de 3 de 2019. Esse contrato é o que trata da questão dos serviços de pronto-socorro. Então, é um contrato que ele teve já um aditivo, são mais de 600 mil reais por mês que se paga para o Hospital Bruno Bor fazer esses atendimentos. Então, a gente quer saber se esses atendimentos são prestados, se o valor está sendo gasto na sua integralidade nos atendimentos. A gente está encaminhando também para o Conselho Tutelar da cidade de Lajeado um ofício solicitando o quadro de conselheiros tutelares e de funcionários, quantos deles estiveram trabalhando durante o ano de 2009, durante a pandemia, e quantos atendimentos foram realizados nesse período. Acho que o Conselho Tutelar é um órgão muito importante da cidade, trabalha com crianças e é muito importante a gente ter esses dados para fazer se eles estão fazendo um trabalho que atenda à necessidade da cidade e da população. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador Márcio. Por favor, vereadora Ana, com a palavra. Boa tarde, senhor presidente, todos os colegas e as pessoas que estão nos acompanhando. eu gostaria de falar a respeito do projeto que eu venho apresentar hoje aqui nesta casa, que é a proibição da queima-manuseio de fogos de artifícios de alto impacto. Eu gostaria de salientar que o objetivo desse projeto não é somente em relação aos animais, que é a minha bandeira principal, mas, principalmente, também, em relação às pessoas. os autistas são os que mais sofrem com o barulho excessivo dos fogos. Eles entram num estresse muito grande, medo, ansiedade, pânico, e é terrível para essas crianças. Idosos, crianças, de modo geral, eu tive vários relatos de pessoas que me procuraram, que possuem bebê pequeno, e que, durante todos os fogos, a criança se mostrou muito agitada e em pânico também. Pessoas que estão doentes, idosos, principalmente, acamados. Então, eu gostaria muito que esta casa avalhasse o grande problema que nós temos em relação à soltura dos fogos. Os animais, muitos fogem, são atropelados, podem ficar agressivos com o dono, inclusive, com o tutor. E, além dos animais, cães e gatos, os animais silvestres também, eles sofrem muito com os fogos de artifícios. Isso mexe com a nossa fauna. Então, os fogos são algo que causam mal tanto animais como pessoas. Então, gostaria de ter o apoio desta casa para que a gente conseguisse aprovar esse projeto que considero de extrema importância. Seria isso. Obrigado, vereadora. Ana. Por favor, vereador Marquinhos, com a palavra. Obrigado, presidente. Quero saudar os colegas vereadores, colegas vereadoras, e o público que nos assiste em casa, pelas redes sociais, também a imprensa escrita e falada. Eu trago a essa casa um assunto de bastante relevância para o nosso município de lajeado e valorização da Fundef que nós temos aqui em lajeado. Só para esclarecer para muitas pessoas que não sabem, lajeado, no Brasil, existe só dois lugares que fazem o trabalho da Fundef. É em São Paulo, o município de São Paulo, que eu não recordo o nome, e o Rio Grande do Sul. Nós somos referência no país com relação a essas cirurgias faciais e uma série de médicos que aí trabalham na Fundef e eu nada mais justo do que o município, junto com a administração municipal aí e essa casa, nós concedermos aí uma área de terra para a Fundef construir o seu hospital. É de suma importância para a comunidade. Entendeu? E eu peço que o prefeito aí ceda uma área de terra para fazer o hospital. Porque parece que tinham cedido, mas parece que o aí com o plano diretor e aí, então, acabou não dando certo. Mas não podemos desistir disso aí. É muito importante e eu peço encarecidamente ao prefeito Calmo e toda a sua parceria da secretaria e nós aqui nessa casa que demos aí uma área de terra aí para a Fundef venha fazer o hospital. e atender essas pessoas que tanto precisam. Também trago a essa casa uma situação que está acontecendo lá no canto da cidade, na divisa com o Marques de Sousa, aí, onde era a antiga Barra da Forquetinha, hoje, Barra do Bairro Imigrante. O que está acontecendo lá, minha gente? Ônibus não tem para aquele povo lá. Então, ou vem a pé ou adivinha quando fica ali esperando, adivinha quando o ônibus. Isso não pode acontecer. Então, eu sugiro que a empresa Express Azul, que tem a empresa que vai fazer a linha Marques de Sousa, Soledade Marques de Sousa, quando passem ali, pegue o pessoal na parada. Que ali, passem ali, pegue, recolhe aquele pessoal, que aí já ajuda, entendeu? Já que, e outra, facilita para a empresa, faz o serviço, né? E aquela população sai contente. Peço que a empresa Express Azul estude essa maneira para não deixar o pessoal empenhado lá. Que senhoras idosas, minha gente. Às vezes, eles têm que vir aqui no posto de saúde de Olarias, agora vocês vão caminhar nesse solo que entre, minha gente, do bairro de Olarias até lá na ponta de Marques de Sousa. E tem senhor aí de 70, 65 anos fazendo isso aí, minha gente. É, não tem palavras para falar isso aí. Então, cabe a nós, cabe junto à prefeitura, junto com a empresa Express Azul, resolver esse problema aí o quanto antes. Também aqui, reclamações que utilizam a retirada de medicamento aí no posto, na farmácia escola. Ligam para lá, ligam para lá e não atendem o telefone. Não funciona o telefone. O que está acontecendo? O porquê que não está funcionando? Então, o que traz explicações a essa casa aí que a população está aguardando? Muito obrigado, presidente. Só para ajudar, vereador Marquinhos, a prefeitura já repassou uma área para a Fundef e existe o interesse de um particular, de um empresário, ceder uma parte dessa área, de uma lindeira, a área que o município repassou, para que se possa ampliar esse espaço, para que a Fundef possa, então, de fato, construir esse hospital que é tão necessário e o trabalho importante que oferece para nós, não só para as pessoas de lajado, como para todo o Estado. Importante informação. Por favor, vereador Marquinhos, por favor, vereador Éder, com a palavra. Obrigado. Saudar, senhor presidente, mesa diretora, demais colegas, público que nos assiste aqui, assessores, funcionários dessa casa, profissionais de imprensa, público que nos assiste em casa. Senhor presidente, o senhor bem sabe, já conversamos diversas vezes aqui, inclusive com o prefeito também, esteve presente algumas vezes em nossas conversas, fizemos algumas viagens, conversamos com o EGR, conversamos com o Dyer, a questão da rótula, colega Lourival, da nossa rótula lá do bairro Floresta. E se passaram lá os primeiros quatro anos da nossa legislatura, se passaram os primeiros quatro anos do governo do Marcelo Calmo, e até hoje ainda estamos na promessa lá da rótula, da RS 453, acesso lá ao bairro Floresta. Quem se lembra, ano passado, deu diversos acidentes graves lá, tem um amigo lá, seu Enio Bal, que se acidentou lá, isso foi em outubro do ano passado, os envolvidos no acidente, estão vivos por um milagre. Então a gente sabe, quem conhece ali, passa seguido lá, a gente sabe que a cada dia está mais perto de acontecer uma tragédia lá. Temos a própria escola, Hugo Welter, lá que é do outro lado do Floresta. Então é de extrema importância que seja feita alguma coisa naquele local. É de extrema importância que a gente tenha uma solução para aquilo. Porque podem ter certeza disso, os colegas que não conhecem, muitas vezes a gente não conhece a cidade inteira, a gente tem mais proximidade com alguma localidade do município, mas um dia, peguem o carro de vocês na hora do movimento, final da tarde, começo da manhã, e vão lá olhar as pessoas quando saem lá do bairro Floresta para ir trabalhar. Parem lá o carro, colegas vereadores, isso é função nossa, fiscalizar. Vão lá olhar o que passam, o que enfrentam, a dificuldade que enfrentam essas pessoas. Não menos também do que as pessoas que saem do Muniz d'Argo, bairro Floresta, colega Lourivar, bairro Floresta, bairro São Bento, próprios munícipes de Santa Clara do Sul, a questão de atravessar ali o trevo ali que a gente chama, popularmente conhecido como trevo da BRF. Então, também, se foram os quatro primeiros anos, os quatro primeiros anos, anos do governo Marcelo, foram os meus quatro anos de legislatura aqui, estamos no novo mandato, tanto nós aqui, legisladores, quanto o prefeito Marcelo Cal, e também não saiu do papel. Estamos há quatro anos falando para aquelas pessoas lá, que ficam lá meia, perdem meia hora por dia, Deoli, 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar, e mais 15, depois meio dia, e mais 15, perdem uma hora por dia. Vejam lá no final do ano, quantos dias de vida essas pessoas perdem, quanto tempo de produção essas pessoas perdem, poderiam estar fazendo outra coisa. estão ali esperando para atravessar o trevo da BRF, correndo risco de vida. A minha mãe, senhores só desconhecem, já se envolveu em dois ou três acidentes lá. Uma, ela teve sorte, há uns dois anos atrás, ela teve sorte que ela invadiu um pouco mais ali, entrou um pouco mais ali no, já atravessando em direção à BRF, já no meio da rótula, atravessando, ela foi entrar e uma carreta pegou ela, jogou ela em cima do canteiro. Então, são vários casos que a gente vê ali de acidente. Em 2018, senhores, quando eu presentei essa casa, os colegas da legislatura passada aprovaram aqui o repasse para a gente conseguir, conseguimos aprovar, conseguimos destinar o dinheiro para aprovar, para fazer o projeto ali do túnel da BRF. Senhor presidente, fomos na EGR, fomos no Dyer e até hoje também isso não saiu do papel. Então, a gente precisa fazer um esforço grande. A gente fala aqui muito em problema de falta de água, que é um problema sério. A gente fala aqui no problema das linhas de ônibus Marquinhos, que é um problema sério. Mas temos esse problema aí também, que já são décadas aí, esse problema já persiste por décadas. Então, muitas vezes a gente vê aqui algumas coisas nessa casa, que algumas ideias que vêm, que ocorrem, umas coisas novas. talvez falte aos colegas vereadores andar mais pela cidade, dos próprios legisladores da última legislatura, Mozart, andar mais pela cidade para tentar enxergar esses problemas. Sei que eu também não conheço alguns problemas em outros bairros, mas cabe a nós sim a gente andar pela cidade toda para ver esses problemas. E a gente fazer aqui uma força conjunta para conseguir resolver isso. porque o bairro Floresta também é lajado. O bairro São Bento, o bairro Munhos d'Água também são lajados. O próprio problema ali de atravessar a BR386, que é o Centenário, bairro Planalto, bairro Imigrante, bairro Igrejinha, também a gente sabe dos problemas dessas pessoas. Então, a gente precisa fazer uma força, na minha opinião, parar de inventar coisas aqui e ir atrás dos problemas realmente realmente palpáveis, problemas sérios para a nossa cidade. Isso é coisa muito séria, isso precisa ser resolvido. A gente não pode deixar isso assim. Outra coisa que eu convido os senhores colegas aqui dessa nova legislatura, até o próprio colega Alex aqui que fala muito em trabalhar por quem produz. colega Alex, eu essa semana ou semana que vem eu vou tentar marcar com as agroindústrias e vou tentar conversar com essas pessoas de novo para ver como é que está agora nesse novo mandato do executivo, nessa nova legislatura, como é que está a questão de produção deles, se eles estão conseguindo produzir ou se continua igual aos últimos quatro anos. Porque essas pessoas sofreram muito. O colega Lorival sabe, também trouxe esse caso para cá, colegas que na época acompanharam aqui o esforço que a gente fez para melhorar a expectativa dessas pessoas. Então a gente, a prefeitura sempre diz assim, ela não precisa ajudar muitas pessoas, quem produz, colega Alex, ela não pode atrapalhar essas pessoas e isso a prefeitura vinha fazendo, atrapalhando essas pessoas que queriam produzir. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, obrigado, virador Eder. Importante frisar, nós desenvolvemos os dois projetos na RS 453, a prefeitura, cedeu a EGR, foram aprovados os dois projetos e estamos na iminência de que nos primeiros dias saia a licitação desses dois projetos. Duas rotatórias, uma no bairro Floresta, ali no no BARTs e o segundo na frente das proximidades da empresa Refricom. Então, estão andando os dois projetos com vias laterais, inclusive, que é um compromisso da prefeitura, num primeiro momento só a abertura, mas os dois projetos estão orçados e acreditamos que nos primeiros dias nós teremos a resposta disso da forma da licitação. Certo? E da BRF também retomamos a conversa do trevo da BRF, retomamos a conversa com o pessoal da BRF, hoje, inclusive, tivemos essa conversa, o pessoal de São Paulo, para que se pudesse, pudéssemos retomar esse processo, que é uma parceria Poder Municipal, Poder Público do Estado e a BRF, que a BRF contratará a empresa, se acredita de ICMS e ao longo de dois anos faz o desconto desse investimento. importante fazer esse comentário para que as pessoas saibam do andamento dos dois processos. Obrigado, vereador Éder. Vereador Lourival, por favor. Boa tarde a todos. senhor presidente, cumprimentar os demais colegas, assessores. Interessante, se comenta aqui, vereador Éder, o presidente já tem a resposta lá. Então, o negócio vai sair esse ano tudo. A grande indicação é que a gente fez em quatro anos, vai sair esse ano. importante falar que são obras do Estado, não é, vereador Lourival? Sim, mas vão sair. Segundo o presidente está saindo. Eu quero dizer que o trevo da BRF foi uma iniciativa do deputado que nos... A gente já trabalhou com o deputado Heleno Polo, que é a presidenta da Assembleia Legislativa e ele fez um projeto piloto em horizontino nesse sentido, com o abertimento no ICMS das empresas, funcionou lá e deve funcionar aqui também. É nesse sistema que vai funcionar a obra na BRF. E tomara que venha, que mexamos e que é um ponto que necessita dessa intervenção, desse túnel, desses novos acessos. Estou fazendo dois ofícios, dois requerimentos. O primeiro, parabenizando e agradecendo o trabalho do senhor Cassiano frente à Secretaria de Obras. Ficou um determinado tempo lá até o nosso colega Medonho voltar novamente para a Secretaria, que o Cassiano olhou lajeado como um todo. Onde é que deu para ele atender as necessidades dos bairros? Ele estava presente. Temos que reconhecer isso. Ele olhou lajeado como um todo. Não consegue atender tudo, mas olhou como um todo. então a gente está parabenizando, agradecendo e pedindo para o novo secretário que continue a ser isso e não olhe só para uma parte da cidade, que continue olhando como um todo. Porque ontem mesmo eu presenciei um caminhão de material foi para uma determinada rua só em um bairro. Isso não pode acontecer. O trabalho tem sido no bairro como um todo, não para o meu companheiro que está do outro lado. A gente quer que continue a Secretaria de Obras trabalhando para a comunidade como um todo e não para determinadas pessoas. Foi isso que é um reconhecimento aqui para o Cassiano que soube administrar muito bem a Secretaria de Obras nesse sentido. Vi que o Márcio da Alcí já fez um requerimento convidando determinadas pessoas ligadas à Corsã em Estado para vir a essa casa e eu também fiz um requerimento pedindo e os senhores vereadores também têm que buscar os seus representantes da Assembleia Legislativa que o presidente da Assembleia Legislativa o deputado Hernani Polo intervenha junto à direção da Corsã com esse grave problema da falta de água que nós estamos enfrentando em Elajado. Nós temos que além da Câmara de Vereadores nós vereadores que estamos há mais tempo nessa casa sabemos quanto a gente já solicitou nessa casa melhorias por parte da Corsã e eles simplesmente lavam as mãos porque lá tem água e nós ficamos aqui reivindicando pedindo nós temos que pegar nossos deputados nossos representantes que vieram aqui buscar os votos da nossa comunidade para nos ajudar para ter força política junto à Corsã cada um tem seu deputado que trabalhou na campanha política e esse nosso deputado nós temos que cobrar deles que interveio junto à Corsã com certeza a nossa força política vai ser bem maior porque eu cito o deputado Hernando de Polo presidente da Assembleia ele fez quase 600 votos em Elajado eu fiz campanha para ele eu tenho que cobrar dele não porque é o presidente da Assembleia também porque é o presidente da Assembleia mas porque eu tenho autoridade para cobrar que ele olhe para Elajado como já olhou várias vezes estações então tem vários deputados que se dedicam ao Elajado mas essa é uma casa nobre uma causa de falta de água na nossa comunidade como eu falei na sessão passada nem água não tem para tomar banho às vezes às pessoas e nós não podemos parar por aqui não BRF o presidente da casa do Fornari está acompanhando estão passando para o município alguns poços artesianos com capacidade imensa né vereador Adriano de água por que não o município pegar esses poços e começar a investir em alguns bairros onde a Corsã hoje fornece água aí a direção da Corsã vai ver que o município já está tomando uma atitude uma atitude concreta pela insatisfação que eles estão tratando na nossa comunidade só assim eles vão dar atenção senão não vão ficar no blá 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 de sempre dentro dessa cama de vereadores meu pensamento é esse e podemos fazer nosso prefeito tem que ser nosso parceiro nesse sentido e nós 15 vereadores pressionar o prefeito também nesse sentido também assinou um requerimento né Paulo acho que está no dia de hoje passou para os vereadores onde pedindo para o nosso prefeito municipal que ceda os EPI que estão faltando para as escolas municipais isso é muito interessante estaduais estaduais escolas estaduais porque poder atender na capacidade máxima os nossos alunos que voltem a funcionar as escolas estaduais como as escolas municipais vão ser as EMEIs e a escola de ensino fundamental que forneçam o EPI onde está faltando para as escolas estaduais que atendam como um todo a nossa comunidade escolar então assinei esse requerimento demais vereadores que assinaram e que o prefeito não ouça e tem certeza que o nosso prefeito com a com a capacidade que o município tem e com a inteligência e o bom senso do nosso prefeito ele pode atender as escolas estaduais também muito obrigado obrigado vereador Lorival com a palavra o vereador Sérgio Kinnipoff Boa tarde senhor presidente mesa diretora colegas vereadores e vereadoras presentes público presente imprensa assessor prazer tê-lo novamente à mesa vereador Mozart esperamos que tenhamos um trabalho digno da nossa experiência com relação ao legislativo da cidade em primeiro lugar com todo respeito presidente eu só gostaria de salientar que o senhor nessa casa o senhor representa o legislativo e não mais a secretaria de governo ou a secretaria de desenvolvimento secretaria ligada ao executivo para que o senhor possa estar respondendo todas essas questões que o senhor tem respondida e tem muitas informações o senhor tem muitas informações privilegiadas no seu tempo de fala porque se não cada vereador que for falar ele vai ser contestado por alguma informação sua então que o senhor possa estar utilizando esse recurso no seu tempo de fala quando chegar o seu o seu momento de falar a respeito da água a respeito da água é inevitável que estamos vivendo um momento trágico na cidade e agora como temos dois anos até as eleições temos um ofício circulando o vereador março tomara que o senhor tenha sucesso porque a vereadora que antecedeu o senhor não teve sucesso espero que o senhor tenha sucesso em estar resolvendo o problema de tantas famílias e que cronificou na cidade de Lajardo vergonhosamente cronificou na cidade de Lajardo a respeito um assunto que surgiu na última semana agora nos últimos dias foi que os sindicatos metalúrgicos de Itaubaté estão tentando rever a posição da Ford de ir embora do país e eu trouxe esse assunto para falar do sindicato sim Olívio Dutra 20 anos atrás disse que não poderia dar para a Ford incentivos e isenções que não pudesse dar para as empresas gaúchas e se não pudesse dar para as mesmas empresas gaúchas nossas ele não ia dar para uma empresa que explorava mão de obra pelo mundo inteiro porque se essa empresa ficaria pelo tempo que fosse necessário um dia ele iria embora quando não servisse mais pois Olívio teve a oportunidade de estar vendo isso agora em vida ainda faz em torno de 20 anos que isso aconteceu e muito esse assunto foi debatido aqui na Câmara de Vereadores e muito foi trazido que o PT porque o Olívio Dutra era contra emprego e está aí essas empresas elas ficam enquanto elas têm vantagens quando elas não têm mais vantagens elas levantam e vão embora e é o que aconteceu com a FOR ninguém acreditou na época e está aí os trabalhadores sendo pegos de surpresa nesse momento a FOR alega muitos problemas a respeito do custo Brasil a culpa do PT que quebrou o Brasil e aí vai várias razões mas eles não foram embora da Argentina e não foram embora do Uruguai e se a gente for ver essa questão dos sindicatos porque os sindicatos são aquelas organizações que defendem os direitos conquistados pelos trabalhadores estão juntos na hora de fazer a negociação por reajuste de salário são aqueles que estão ao lado da categoria os sindicatos dos trabalhadores e tem os sindicatos dos empregadores mas os sindicatos dos trabalhadores estão sendo tidos como problemas atualmente tanto é verdade que volta a discussão nessa casa trazida por alguns vereadores foi dito na última sessão o vereador Lourival trouxe a questão da abertura do comércio nos domingos e isto é trazido porque o sindicato tem que ser tirado da mesa de negociação esse é o negócio o sindicato aquele que defende o interesse do trabalhador daquele custo dos direitos foram tirados na reforma trabalhista porque o Brasil precisava da reforma trabalhista para poder crescer voltar a crescer tiraram direitos e o Brasil está aí do jeito que está cortaram direitos na reforma da previdência porque tinha que salvar o Brasil fizeram tudo e o Brasil está aí do jeito que está a FOR está indo embora alegando custo do Brasil elevado e nesse momento onde nós estamos diante desse cenário nós queremos tirar aquele sindicato que representa o trabalhador aquele que é oprimido pela questão da necessidade do emprego para que ele tire da mesa de negociação a presença do sindicato e isto é que está em jogo na questão do comércio nos domingos porque na verdade tirar o direito da família ao descanso e poder usar do banco de horas para trabalhar no domingo e não pagar hora extra isso é o que está sendo colocado na mesa de negociação esse tipo de discussão ela ainda vai dar muito pano para a manga sim nós vamos ter muito essa discussão aqui pela frente mas o sindicato é aquele que representa você trabalhador você que tem independente da sua categoria o sindicato é aquele que vai estar te representando na mesa de negociação junto com os empregadores defendendo os teus direitos adquiridos através da CLT e que muitos vocês perderam pela necessidade de flexibilizar essa relação trabalhador empregador para que pudesse de alguma forma tirar direitos dos trabalhadores para que eles pudessem então manipular essa situação alegando simplesmente o custo tributário o custo tributário existe mas ao invés de brigar com quem é forte com o governo que pode mexer no custo tributário vai mexer com quem com quem pode menos vai mexer com você trabalhador porque você não tem o direito de reclamar e querem tirar da mesa de negociação aquele que pode lhe defender que é o sindicato então o que está em jogo aqui é muito mais né do que o que está aparecendo o que importa é a gente estar atento e defender os sindicatos de categorias de trabalhadores obrigado obrigado vereador e autour por favor vereador Adriano com a palavra Cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, o pessoal da imprensa, dizer que eu me preocupo muito com a segurança e a vida das pessoas. Eu hoje estive falando com alguns colegas e coloquei a respeito do trânsito da BRF, daquele entroncamento da vinda de cruzeiro, da 130 com a 453, que é um lugar muito perigoso. A semana passada, agora, um ônibus cortou a frente de um caminhão e quase deu uma desgraça. Faz 15 anos, mais ou menos, ou mais, que eu venho pedindo para vereadores, não vou citar nomes aqui agora, mas pedi para vários vereadores, para ver a respeito de botar redutor de velocidade, faixa elevada, ou, enfim, quebra-mola. E, até hoje, ninguém fez nada a respeito. Eu já vi várias mortes, presenciei várias mortes naquele entroncamento. Na saída de cruzeiro, o pessoal que vem de Venâncio vem em alta velocidade, o pessoal que vem de cruzeiro quer entrar, alguns vêm de cruzeiro, querem retornar, pegar a direção da 453, indo para Venâncio. então, é lógico, o presidente já deu o retorno a respeito da rótula lá do Mário Bartz, lá da da floresta, mas, enquanto não sai essa rótula, por que que não não fazem uns redutor de velocidade ou por que não fazem, não botam uma lombada eletrônica, alguma coisa, para evitar de dar morte até fazer essa essa rótula, ou até vir a duplicação, do sentido do posto do NECO para Cruzeiro do Sul, naquela rota da rótula da BRF, passando o posto do NECO em direção da BRF, botar redutor de velocidade, fazer quebra-mola, para evitar mais morte, porque já deu tanta morte na frente da retromar, que ali deu tanta morte já, eu acho que dá para fazer alguma coisa para evitar de dar mais morte naquele local ali. Também quero colocar para vocês um assunto a respeito das cheias do Rio Taquari. a enchente em Lajado, ela não marca o dia e nem o mês. Nós já tivemos enchente em Lajado o mês de dezembro, o mês de janeiro, o mês de fevereiro, uma das maiores enchentes que deu, acho que foi em janeiro, né? Então, o que acontece? A respeito das enchentes, a água está vindo, o pessoal da prefeitura vai lá e retira o pessoal, retira as mudanças. Pois bem, pega o pessoal, leva lá para o parque do imigrante, lá no parque do imigrante dá água mineral, dá um vinho, aquele pessoal está protegido lá no parque do imigrante. Só que tem uma situação que a gente não, que ninguém percebe que é aquele pessoal que fica para trás, aquele pessoal que fica no segundo piso, que acha que a água não vai vir. Esse pessoal que nós temos que dar atenção, eu falei com alguns colegas para dar um apoio, para nós criar uma solução para esse problema. Porque esse pessoal fica em casa acreditando que a água não vai pegar no segundo piso e ele é esquecido, esse pessoal é esquecido pela defesa civil e aí chega uma hora, duas horas, três horas da madrugada, a água subindo, derrubando o alimento daquelas pessoas, no outro dia, durante a noite as pessoas ficam sem água, sem luz, sem comunicação que o celular vai para o termina a bateria. Então, nós temos que criar uma solução para esse problema, que é dar atenção para essas pessoas, barcos, enfim. Muito obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Com a palavra, vereador Deoli Greff. Obrigado. 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 senhor presidente, vereadores e vereadoras, quero manifestar minha preocupação hoje com a antiga sede dos Correios que deverá ir a leilão. A estatal já recebe propostas desde 18 de dezembro, que serão abertas no dia 27 de janeiro em contato com o gerente da unidade local do Correio, ele informou que não seria possível visitar, marcar visitas ao local para conhecer o imóvel, porque o prédio encontra-se com todas as portas lacradas com concreto, sendo impossível o acesso à parte interna do imóvel. O lance mínimo para o leilão está estipulado em R$ 1.760.000. Esse prédio faz parte da história de Lajado. O início das atividades do Correio naquele local ocorreu em 15 de setembro de 1950, portanto, há 70 anos. Consta nos registros da Prefeitura que o terreno foi adquirido e doado na administração do prefeito Pedro Albino Miller. Uma parte daquele terreno foi repassado ao Governo do Estado para a construção do fórum onde está o atual prédio, instalado no prédio o Comando Regional da Brigada Militar. E a outra parte do terreno foi entregue ao Governo Federal para a construção do prédio dos Correios. O prefeito seguinte, Hugo Oscar Schpor, com a autorização da Câmara de Vereadores, construiu o Alicerce e depois o Correio concluiu a obra. Um prédio bonito, histórico, imponente, fazendo parte da história de Lajado. Mas, em 1992, o Governo do Estado, através do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico do Estado, o IFAI, realizou o inventário do patrimônio cultural no Estado, inclusive aqui em Lajado. e nesta lista de prédios históricos do inventário não consta o prédio do Correio. Mas, a notícia boa é de que o prédio do Correio não faz parte diretamente deste inventário, mas, indiretamente, está protegido por sua localização muito próxima à Casa de Cultura, que é o único prédio tombado do município e de outros prédios que estão situados nas proximidades e isto torna aquele imóvel muito difícil de ser usado ou até demolido, tendo que ser mantido. Então, por este argumento, penso que a administração municipal deveria solicitar a devolução do imóvel para que este prédio seja municipalizado e preservado. E minha sugestão é de que naquele prédio seja instalado o museu municipal, que atualmente está ocupando uma sala no prédio da Casa de Cultura. um outro assunto que eu quero trazer aqui neste espaço é sobre o plano municipal de saneamento básico criado em 2013 e ele está passando por um processo de revisão. Este documento aponta os investimentos e metas referentes ao sistema de saneamento básico do município. O objetivo é fazer a adaptação ao novo marco regulatório que entrou em vigor no ano passado. O plano municipal de saneamento básico define a limpeza urbana, manejo dos resíduos sólidos e o tratamento dos resíduos líquidos. segundo a química da Secretaria Municipal de Meio Ambiente Gabriela Rohr Lajado está bem no quesito de destinação dos resíduos sólidos porque o plano nacional de saneamento básico em vigor desde 2007 fixou o fim do lixão e Lajado já superou essa fase porque tem o atero sanitário para onde é destinado o lixo doméstico. A atualização do plano municipal de saneamento básico para o marco legal de saneamento estabelece como meta o tratamento do esgoto cloacal e em nível federal aponta tem como meta até 2033 fazer o tratamento de pelo menos 90% do esgoto cloacal uma meta bastante audaciosa mas que está longe de ser colocado em prática tanto que a Corsan que deveria fazer o tratamento não o faz e não consegue nem manter o fornecimento de água em dia se houve os colegas que antecederam já falaram da constante falta de água e isto considera uma irresponsabilidade da Corsan e no fim de semana na imprensa se lia que a Corsan estava culpando ligações clandestinas do Moro Santo Antônio do Bairro Santo Antônio vejam o tamanho do absurdo de uma potência como a Corsan não ter capacidade para atender os moradores isto me leva a crer que me leva a observar que a Corsan sabe muito bem encher os cofres de dinheiro mas não sabe colocar água nas casas das pessoas então presidente precisamos falar muito sério com a Corsan muito obrigado obrigado vereador Deoli com a palavra o vereador Vavá Boa tarde senhor presidente boa tarde aos demais colegas vereadores público imprensa as pessoas que nos assistem em casa senhor presidente eu estou encaminhando uma solicitação à secretaria de educação do município de Lajado baseado num assunto que trouxemos no ano passado com referência a saídas de emergência das EMEIs aqui do município naquela ocasião quando suplente quando discutimos o assunto na verdade houve uma discussão dentro da casa e juntamente com a educação o que nos chega e temos conhecimento que a única unidade a única centro educacional que teve sem feito foi a creche entre amiguinhos no bairro São Cristóvão onde teve um plano teve um projeto e segundo o que informou está sendo executado a nossa preocupação e a nossa solicitação via secretaria é que nos mande para nós o retorno e as outras 19 EMEIs qual foi as atitudes qual foi o plano de ação tendo em vista que tivemos nos últimos no último ano 2020 cerca de 8 meses as EMEIs fechadas acredito eu que foi um tempo que teria que ter sido usado sim para abordar esse assunto que a educação por si só já é uma necessidade com a segurança então e esse vereador aqui zela pela segurança das nossas crianças do nosso município então atenciosamente encaminhe-se essa solicitação à Secretaria de Educação do município de Lajado senhor presidente vou falar um pouco sobre o ESF ou Larias aonde fomos indagados essa semana nas redes sociais pelos moradores e usuários daquela unidade já encaminho de antemão já um ofício requerimento ao responsável da Secretaria de Saúde de Manutenção e Reparo das unidades ESF e Postos de Saúde do município pois o mesmo ESF de Larias necessita sim de reparos com o perdão da palavra a própria fachada e a entrada do Posto de Saúde não condiz com o atendimento de saúde de cinco bairros naquela unidade então a gente está encaminhando a pessoa responsável da Secretaria que eu faça os reparos necessários daquela unidade trazendo o assunto ESF e Larias vou trazer um número para os colegas ficar a par do que está acontecendo naquela unidade nós temos hoje naquela unidade ESF e Larias um e dois como eu disse antes são cinco comunidades atendidas num prédio só ESF 1 atende hoje o bairro Centenário e o bairro Olarias ESF 2 Imigrante Planalto e Igrejinha números que a gente acredita que não são concretos ainda mais passam de oito mil pessoas que usufruem daquele espaço que buscam a saúde naquele ESF buscamos a Secretaria saber de que forma se dá o atendimento naquela unidade números que nos foram passados 70% do atendimento agendado 30% acolhimento não seria atendimento diário o que que nos faz nos remete a números que são cerca desses 40 16 são acolhimentos não são atendimentos e aí vem os relatos dos usuários que nos procuram indignado brabo e com toda a certeza e com toda a razão vamos lá primeiro relato o senhor pega férias em janeiro busca o posto de saúde uma vez só no ano para buscar um check-up e o seu atendimento não o consegue porque agendamento dele é para abril não é para janeiro então é a primeiro o primeiro relato dessa unidade das pessoas desses cinco bairros que acabam buscando o atendimento nesse ESF a gente quando entende que não existe um atendimento dentro da unidade da ESF a gente sabe que não é feito no dia então quando a pessoa ficou doente a gente sabe que a UPA hoje é uma unidade de 24 horas ela atende somente emergência se você chegar na UPA hoje e relatar que você está três dias sofrendo de algum mal a UPA te remete você novamente para o teu PSF o seu ESF desculpa ou o seu posto de saúde porque na verdade a UPA é só emergência e aquele morador desses cinco bairros que eu estou usando como exemplo agora imigrante, centenário olarias, planalto, igrejinha retorna para o seu bairro e não tem atendimento na UPA e não tem atendimento no CSF do seu bairro e aí para-te a nossa preocupação como representante dessa comunidade dessa parte alta de Lajado contra a necessidade sim da construção de mais um ESF para ajudar a suprir a necessidade dessa comunidade alta por si só não por ser carente mas pela necessidade de ter uma qualidade de atendimento de saúde que eu acho que é o mínimo que a gente zela como representante porque no relato desse senhor ele fala assim para mim Vavá você é vereador dessa cidade na verdade o imposto para mim eu não tenho questionamento eu tenho que eu pagar e o meu atendimento direito à saúde eu tenho de certa forma não negado mas eu não sou atendido quando eu preciso porque a dor e o sofrimento de certa forma não tem dia e nem hora para acontecer mas infelizmente nesse CSF ele está sendo programado juntamente com o atendimento porque se programa consulta temos que programar também o sofrimento da família e a dor então eu estou encaminhando baseado nesses relatos que eu disse aos senhores agora estou encaminhando um requerimento ao executivo Prefeitura Municipal de Lajado que eu faça um projeto de execução e construção de um novo ESF para Olarias Igrejinha Planalto Imigrante e Centenário tivemos antes a conversa com o senhor presidente eu acho que é uma fala que ele já vem trazendo dentro desde a sua primeira aparição aqui nessa casa com referência a questão dessa parceria dentro do Legislativo com o Executivo então eu peço a sensibilidade dos senhores colegas para que nós juntos possamos pensar sim no bem-estar daquela comunidade e baseado nisso nesse meu requerimento que eu encaminhe ao Executivo que sim eu execute um projeto vinculado a um ESF novo para aquela parte alta da comunidade Lajado a gente também traz eu aprendi aí aprendi a gente ouvia muito o doutor Ítalo Reale senhor professor Ítalo que Deus o tenha que me ensinou uma coisa Vá Vá quando eu entrava naquela sala e dizia assim pô baixinho tu de novo então quando tu me trouxeram um problema eu trago a solução junto então eu deixo como sugestivo essa casa e apreciação dos novos vereadores que nós temos números que de certa forma nos deixam feliz no ano de 2017 essa casa devolveu mais de 2 milhões ao Executivo 2018 2 milhões e 700 mil 2019 mais de 3 milhões foi devolvido ao Executivo o ano 2020 não foi fechado ainda a contadora aqui da casa não deu números finais mas deixo como sugestivo como vereador dessa casa e conto com o apoio de todos os colegas não só para o meu nome mas para o nome de todos vocês que nós encaminhamos sim o recurso para a construção desse SF dessa parte alta desses 5 bairros que saia dessa casa aqui pois na verdade verba e recurso existe e ela acaba voltando para o Executivo estarei senhores presidentes obrigado obrigado vereador Vavá com a palavra o vereador Ranzi senhor presidente senhores colegas senhoras vereadoras o Vilcinho que estava por aqui o Mozart seja bem-vindo a gente sempre pensa quando chega aqui para falar cada semana que cidade que a gente quer e como é que a gente vai chegar lá quais as estratégias e quais foram os problemas que nós encontramos nessa cidade quais as soluções que a gente também vai trazer Vavá está certo trazer o problema é fácil mas a gente trazer o problema trazer a solução ter dinheiro falta só disposição e a gente espera que isso seja uma marca desse segundo governo a disposição para fazer que dinheiro tem e sugestão tem a gente está pedindo a solicitação de vários bairros aqui que já foram citados inclusive Vavá citou alguns deles agora já foram citados antes também alguns bairros pelo Adriano quantas paradas de ônibus foram compradas aí 134 paradas de ônibus estamos pedindo quantas foram substituídas quantas sobram para ser instaladas é reclamação do pessoal quando tem sol demais quando chove demais quando precisa essa parada ela se faz necessária estou pedindo também para aí um pedido para casa está dentro dos poderes e atribuições do nosso presidente da mesa diretora a criação de uma comissão permanente de acessibilidade nós temos aí outras comissões criadas aqui dentro a gente não está pedindo de qualquer maneira alteração na quantidade de cargos e não é isso que se deseja a gente deseja que tenha sim porque daqui a uns dias nós vamos receber um projeto de lei que é a questão da mobilidade urbana e é interessante que tem um grupo de estudo um grupo de trabalho a respeito disso a nossa cidade vai precisar disso durante muito, muito tempo e infelizmente isso não foi feito no passado é interessante que nós conseguimos nos juntar para começar a definir algumas questões as pessoas que andam de cadeira de rodas as pessoas que andam levando seus filhos nos carrinhos eles sentem essas dificuldades como diz o vereador Márcio não consegue andar duas calçadas duas quadras em sequência na nossa cidade e olha a nossa cidade ela não é tão nova assim já deveríamos ter aprendido estou pedindo para o poder executivo e quando faz calor também a proliferação de mosquitos acontece em todas as regiões do nosso município a gente está pedindo para que os cuidados sejam tomados pela administração municipal e também estamos pedindo que divulgue-se os canais de denúncia precisa ser feito existem coisas que os vereadores chegam aqui e reclamam que elas são urgentes elas tem que ser feitas tem um afã de acontecer tem que acontecer então essa questão aqui dos borrachudos dos mosquitos enfim ela tem que acontecer é uma atitude que tem dinheiro tem pessoal para trabalhar precisa de exposição a gente está indicando aqui como fazer isso foi sugerido o presidente da câmara no passado que a prefeitura de lajado fosse fornecer um servidor para trabalhar no IP saúde que até hoje não aconteceu gerou expectativa em muitas pessoas acredito inclusive que o senhor estava junto na fotografia terá oportunidade de se pronunciar a respeito é importante e quanto ao que foi comentado aqui de quem produz importante salientar que quem produz precisa também de assessoria precisa de participação da prefeitura afinal tudo o que a prefeitura faz é investir no povo dela é necessário e é notória a questão de termos mais profissionais e profissionais mais qualificados dentro da vigilância sanitária vigilância sanitária do município de lajado é completamente defasada na quantidade de profissionais completamente defasada essas pessoas não conseguem produzir vereador Eder por quê? porque a vigilância sanitária muitas vezes ela tem que dar a chancela disso acontecer já foi tratado no passado dentro da prefeitura junto com o estado para trazer alguns serviços para o município de lajado porque o estado não está conseguindo fazer e eu sei que existe uma vedação a respeito da contratação de novos profissionais durante o ano de 2021 entretanto o deslocamento de pessoas que já estão dentro do quadro da prefeitura é plenamente possível e aceitável as pessoas estão deixando de produzir porque a prefeitura não está investindo a Henrique Otto Scherer foi comentado a respeito aqui vereador de olhar a cidade como um todo a secretaria de obras a Henrique Otto Scherer deve estar fula da vida com a prefeitura procurem lá tem vários moradores vou citar o Eduardo Becker aqui que não é novidade eu falar o nome dele aqui e chega a ser vergonhoso porque nós estamos aqui falando 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 e dando a solução para que aconteça a melhoria no município isso não acontece tem dinheiro tem gente para trabalhar tem tudo na bíblia diz tenhamos ânimo tenhamos ânimo tem soluções que a gente está pedindo para a cidade ficar bonita planejamento uma sequência de árvores plantadas numa via que sejam árvores que dão flores o IP é resultado de um planejamento de longo prazo na bíblia também diz lá que aquele que planta a tamareira não come o fruto dela é uma árvore que só dá frutos depois de 100 anos então esse planejamento tem que acontecer agora se a gente quiser uma cidade bonita bem feita legal em 1973 foi feito o código tributário do município de Lajado e ele veda ainda hoje terminantemente vedado o andamento na prefeitura de processos requerimentos e outros papéis de contribuintes que estiverem em débito com a prefeitura em 1973 mas em 2015 e aí preciso prestar atenção na legislação em 2015 vereador Knipoff foi colocada uma nova sanção para as pessoas que estão devendo para a prefeitura que não acontecia antes que é botar o nome dessas pessoas que estão devedoras em órgãos de restrição isso já é vigente eu fiz uma emenda aqui no parágrafo único que pelo menos nos casos de fazer a BITS mas a minha vontade intrínseca é de cortar esse parágrafo único não tem sentido a prefeitura fazer isso e está descumprindo isso porque existe uma sequência de pessoas que estão sim devedoras do serviço público mas participam dos órgãos assistenciais da prefeitura ou seja existe uma lei ela é de 1973 eu reconheço isso estou sugerindo aqui uma melhoria nesse processo mas a minha vontade é de retirar por completo isso aqui eu espero que isso seja sim motivo de grande debate junto às nossas comissões porque é necessário a cidade que nós vamos ter lá na frente é resultado das nossas atitudes agora muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Ranzi com a palavra a vereadora Paula boa tarde boa tarde a todos boa tarde presidente colegas dessa casa a imprensa a quem nos assiste vereadora Ranzi acabei de receber agora que está publicado no portal de notícias do grupo independente hoje das 19h às 22h será feito detetização já em alguns bairros então se a solicitação não sei quando foi feita mas já está sendo executado a partir de hoje tá então só para constar então já está até público né que já está na na imprensa mas para compartilhar então a informação mas também o vereador Vavá trouxe aí a questão das ESFs né os postos de saúde e eu também encaminhei um requerimento na verdade para ter o conhecimento de como estão funcionando os nossos postos de saúde a saúde da nossa cidade como um todo para saber a questão dos agentes de saúde dos postos de saúde da UPA como estão alocados como estão trabalhando quantidades de atendimentos e aí eu não falo de um bairro específico para entender como um todo acho que a tua sugestão de investimento sim ela é válida mas acho que a gente precisa olhar os demais né porque afinal de contas nós estamos falando aí comentou em torno de 18 postos né então acho que nós precisamos entender todos os bairros e as necessidades de todos os bairros que é uma necessidade saúde é uma das primárias né então como novata também né me coloco aqui a entender como funciona porque também não tenho total conhecimento só por usar né então para poder entender melhor e aí sim poder propor e aí pode contar comigo eu acredito que os postos de saúde são necessários e são ponto principal por mais que a UPA seja um ponto de atendimento os postos de saúde são um atendimento básico tem que começar ali porque se tudo for centralizado na UPA também não vai ter condições de atender a todos né então o meu requerimento vai de encontro ao teu eu acho que a gente pode juntar as informações e aí tentar propor algo mais à frente né a outra questão então o vereador Marquinhos trouxe sobre a Fundef eu tive solicitando ao executivo a relação dos prédios do município também estou solicitando junto ao estado também os prédios para poder ver o presidente comentou que já tem uma área mas também teria que verificar se essa área que está sendo feita ela é numa localidade que também atenda as necessidades da Fundef querendo ou não ela acaba sendo referência e vem muitas famílias de fora aqui receber atendimento pela Fundef que acaba sendo referência a nível estadual né então a gente precisa também ver se a área que está sendo cedida atende todas as necessidades que é um projeto que eu entendo também ser primordial para a cidade e para a saúde como o estado como um todo né também também estamos falando aqui da Corsã né o Márcio encaminhou o requerimento o presidente encaminhou a reunião também nós também estávamos em contato com o governo para tentar também ajudar como o Orival falou acionando os nossos deputados também porque a gente na verdade precisa de força como um todo não adianta individualmente eu acho que a gente tem que somar as forças né para conseguir os resultados com uma melhor solução né e também falar um pouquinho sobre os parklets mas também sobre os tapumes né hoje a gente vai ter aí o projeto a ser votado discutido mas essa semana eu escutei o secretário Jean Bervian falando sobre os tapumes que era um assunto que eu já vim há algum tempo pesquisando tentando entender porque me incomoda um pouco a forma como os tapumes são colocados e muitas vezes muitas obras ficam por anos né com aquela área de passeio de calçada interrompendo que na verdade nada mais é que uma questão de mobilidade urbana né a gente fala em acessibilidade aí tem uma obra aquela obra fica com aquele tapume por anos às vezes as vezes os prédios param as obras e aquele tapume continua interrompendo e o secretário comentou em entrevista e eu estive conversando com ele que a ideia é sim fazer esse projeto para que os tapumes tenham um período inicial que é para o início da obra e logo depois seja removido ou melhor retirado para o recuo do limite e aí a calçada de passeio fica liberada para o pedestre porque afinal de contas né a gente acaba aí vendo que muitas vezes a gente caminha pela rua ou até mesmo aos prédios que ficam em esquina acabam dificultando o motorista ao cruzar né as próprias vias então acabam sendo às vezes tu pega vias que tem uma velocidade maior por estarem asfaltadas ou por proporcionarem isso ao motorista a gente precisa ter esse cuidado porque afinal de contas a gente tem que evitar aí acidentes e que o pedestre possa ter também essa segurança né e no mais na verdade eu acho que a gente precisa a gente tem muitos assuntos nessa casa eu acho que a gente precisa pensar muito bem a nossa cidade o Hans colocou muito bem a gente tem que pensar essa cidade que a gente quer no futuro isso é importante e a gente está aqui para construir ela em conjunto e eu acho que é isso que a gente tem aí para fazer nos próximos quatro anos se ficou a desejar nos quatro anos que passou o vereador Eder antes citou mas eu acho que é uma caminhada é uma construção muitas coisas às vezes a gente não vai conseguir resolver tudo em quatro anos mas o pontapé inicial sempre é necessário ser dado então seria isso presidente muito obrigado obrigado vereadora obrigado vereadora Paula com a palavra o vereador Alex senhor presidente colegas vereadores assessores da casa demais pessoas que nos assistem aqui também pela internet boa tarde senhor presidente queria informá-lo então que começamos hoje pela manhã tivemos a nossa primeira reunião das comissões e quanto a comissão de justiça e redação gostaria de deixar aqui nosso compromisso de trabalho de buscar a maior celeridade possível e de manter sempre as portas abertas para qualquer colega que gostaria de conversar sobre algum projeto a gente está à disposição hoje pela manhã também conversando o nosso assessor jurídico Gustavo já se colocou à disposição de todos os colegas para tirar dúvidas das sugestões em função dos encaminhamentos também coloquei face a minha formação profissional também estou à disposição de todos os colegas que desejarem discutir alguma dúvida com relação à constitucionalidade e legalidade dos projetos que a gente deve observar bastante e que eu gostaria de pedir a colaboração dos demais colegas para que nós fiquemos muito atentos nas proposições principalmente com relação ao artigo 39 da lei orgânica para que nós evitemos os vícios de iniciativa das leis que a gente propõe aqui isso faz com que o nosso trabalho seja mais dinâmico e mais assertivo então peço todos a colaboração e fico à disposição dos demais colegas para conversar sobre qualquer projeto que tenha alguma dúvida algum questionamento quanto à legalidade e constitucionalidade segundo assunto senhor presidente eu gostaria de deixar os meus cumprimentos e vou nominar aqui o secretário Locatelli da Secretaria de Segurança Pública mas estender também esses cumprimentos a todo o grupo a todo o gabinete de gestão integrada municipal pelos resultados com relação ao combate à criminalidade que foram divulgados há poucos dias nós tivemos uma redução de 64,7% no roubo a residências 51,7% no furto de veículos 48,7% no roubo de veículos 41% no roubo a estabelecimentos 22,7% de redução no roubo a pedestres e 5,3% de redução nos homicídios eu tenho claro que o trabalho que vem sendo feito por todas as entidades que integram o gabinete de gestão integrada municipal foi muito importante para que esses números tão expressivos aparecessem então fica aqui o registro dos meus cumprimentos ao trabalho que vem sendo desenvolvido na segurança pública em Lajado meu terceiro assunto senhor presidente eu fui procurado por dois empresários poucos dias atrás com relação justamente às quedas de energia e esses dois empresários me comentaram que em contato com a RGE foram informados que pontualmente naquelas situações que eles reclamaram a interrupção havia se dado em função de manutenção programada na rede as chamadas interrupções programadas e que essas interrupções são divulgadas segundo a RGE através da rádio mas que eles não haviam ficado sabendo porque não tem o costume de escutar o rádio nada a ver tem isso com algumas outras situações que foram amplamente divulgadas agora na imprensa de quedas de energia que ocorrem falhas ocorrências não previstas isso é uma outra situação mas algumas tem a ver com manutenções programadas e a divulgação do cronograma desses trabalhos então eu tenho o protocolei um ofício nessa casa conto com o apoio dos demais colegas para que nós oficiemos a RGE sugerindo que ela utilize mecanismos de aviso eletrônicos da mesma forma como nós recebemos via SMS quando se tem o telefone cadastrado os avisos das interrupções não programadas as eventuais enfim informando em quanto tempo vai ser estabelecido o fornecimento que também se pudesse usar meios eletrônicos para fazer o aviso das interrupções programadas seria de grande importância principalmente para o setor produtivo que muitas vezes desavisado acaba perdendo uma produção ou atrasando algum trabalho enfim gera um incômodo que é desnecessário em tempos como hoje quando nós temos tanta tecnologia de comunicação ao nosso alcance então fica a sugestão gostaria de contar com o apoio dos demais colegas para que nós enviemos esse ofício seria isso senhor presidente muito obrigado obrigado vereador Alex com a palavra vereador Mozart Lopes boa tarde presidente fornari demais vereadores a imprensa público presente quem nos assiste especial Caetano Klein Augusto Bonfadini e Cauê Chaves hoje pela manhã tivemos reunião das comissões e à tarde os colegas me colocaram como líder do partido progressista então a nossa secretária veio avisar que estarei ocupando a presidência da comissão de obras e serviços urbanos e como relator de justiça e redação além dessa boa reunião que tivemos hoje de amanhã proativa palavra do meu colega Heitor a gente percebeu uma preocupação minha mas além da minha do Dalsim e do vereador Deoli que é com relação a Corsã há 12 anos atrás a gente quando da renovação do contrato já previa que o saneamento não ia acontecer passou-se os 12 anos está faltando água não estamos nem falando de saneamento estamos falando em falta de água uma companhia que lucra 10 milhões por ano em lajeado consegue deixar faltar água e consegue não executar o saneamento então achei muito boa ideia o executivo através do nosso presidente com o prefeito Marcelo e os vereadores convocar a Corsã e ela nos dizer qual é o plano de atuação para os próximos quatro anos em lajeado porque há 12 anos atrás a gente pegou um carro eu e o Calmo e fomos a Uruguaiana até ficamos sem gasolina no meio do caminho esquecemos de abastecer um pedaço ficamos empenhados mas chegando em Uruguaiana há 12 anos atrás Uruguaiana teve coragem e rompeu com a Corsã hoje conversando com o vereador Adriano ainda há alguns problemas na cidade mas Uruguaiana tem 100% do esgoto tratado naquela época não bastasse isso a gente foi também a Camboriú onde lá também visitamos uma estação privada de saneamento então a gente entende as dificuldades da Corsã mas lajeado precisa evoluir vamos falar do nosso novo parque Ney Santos Arruda que em breve será inaugurado nós vamos ter que conviver com dejetos vindo do Arroio do Engenho em direção ao Rio Itacoari sem o tratamento então a gente pode sim como vereadores pressionar o executivo pressionar a Corsã para que pelo menos naquele ponto uma mini estação seja construída para que não venha denegrir o nosso novo parque então achei bastante interessante o Dalsim tomar frente juntamente com o Deoli e o Fornari já está em contato juntamente com o nosso prefeito a Corsã tem sim que nos vir dizer alguma coisa sobre o que ela pretende com saneamento e também Deoli esse projeto de saneamento esse plano foi feito na minha época acho sim que ele tem que ser reajustado mas ele não pode ser esquecido nós investimos um valor substancial nesse plano próximo de 100 mil reais na época próximo de 100 mil reais na época a minha colega secretária Simone Schneider ficou em cima do plano posso dizer que ele foi muito bem executado então ele tem que ser ajustado não esquecido não falar em fazer o novo quis dizer também gostaria de deixar uma sugestão ao colega vereador Mozart se me permite pois não eu tenho dados aqui das receitas da Corsã no estado do Rio Grande do Sul do ano de 2020 porém em dezembro não está computado ainda receitas 4 bilhões 503 milhões 42 mil e 7 reais com 25 centavos despesas na Corsã no Rio Grande do Sul 2020 não dezembro não está computado 2 bilhões 647 mil 642 bem mais de 1 bilhão de lucro então a gente tem tem condições de pressioná-los porque recursos conforme o que o senhor apresentou recursos existem tem que ser aplicado no local certo muito rapidamente dizer ao colega Medonho agora secretário que pudesse reutilizar aquela passarela metálica na ponte do Montanha fui eu que a coloquei lá na época que a gente tentou incentivar ciclovias passei por lá hoje ela está em bom estado e pegando o gancho no colega Adriano que pudesse se acoplar essa passarela metálica na ponte do Saracuá na RS-130 passando nos dois locais hoje acho que a distância é muito parecida e como ela está em bom estado seria de bom uso para pedestre e ciclista essa ponte ser reaproveitada ali próximo a BR Foods vou indicar ao secretário inclusive a metalúrgica Tupi fui atrás hoje que foi a empresa que realizou o serviço na época que a gente possa reutilizar essa ponte muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Mozar com a palavra o vereador Vitor Roup quero saudar o presidente Isidoro Fornari Neto demais colegas vereadores funcionários da casa a imprensa que nos acompanha e também o público que nos assiste em suas casas hoje trouxe um assunto aqui que a gente é muito demandado todos os colegas vereadores a gente vê isso toda hora na imprensa e agora que se inicia um novo ano onde há uma preocupação do retorno às aulas inclusive o governo já está trabalhando de uma forma muito intensa construindo um plano e levando o governo e o estado para que as aulas possam voltar 100% em lajeado então precisamos enaltecer o esforço do governo nesse sentido e sempre nos deparamos também com falta de vagas em creches principalmente é um assunto que já foi trazido aqui na semana passada por meus colegas vereadores mas é importante que a gente traga números aqui também para que as pessoas aquelas famílias que buscam esses espaços também saibam da realidade quando esse governo assumiu há quatro anos atrás tinha uma demanda reprimida em torno de 700 vagas se criaram nesses últimos quatro anos fornarem mil novas vagas de que forma foi criado isso foram criadas duas e-mails novas uma no Santo Antônio outra no Bom Pastor houve ampliação de algumas outras e reformas então houve sim precisamos reconhecer que houve um trabalho bastante intenso desse governo para a criação de novas vagas porém o que que acontece Lajada nossa região é uma cidade que atrai muitas pessoas nós aumentamos muita população e também há uma migração muito grande nós todos sabemos isso mas nós precisamos falar isso para as famílias também é uma migração muito grande é um direito às famílias que vem das creches particulares para as creches municipais por quê? lógico as pessoas têm esse direito tem critério sim mas há uma qualidade muito grande hoje das creches municipais só que precisamos também saber se nós não soubemos isso precisamos buscar essa informação que tem restrições de investimentos nesse ano no próximo ano existe uma limitação orçamentária e não é apenas nós criarmos uma falsa expectativa aí fora que o governo municipal tenha obrigação de criar vaga para todo mundo sim existe uma lei federal só que isso tem algumas questões que tem que ser observadas que a questão da creche ela não é só espaço físico ela precisa de professores ela precisa de monitores ela precisa de um diretor no secretário coordenador pedagógico serventes alimentação equipamentos então isso tem um custo muito alto pessoal nós sabemos que o governo municipal se arrecada muito mas tem um teto tem um limite para ser aplicado na educação então nós precisamos também levar essa informação para as pessoas eu também sou pai já tive filho pequeno a gente fica nessa ansiedade de ter um espaço para os nossos filhos mas precisamos também orientar as famílias o que acontece na realidade também quero falar sobre um assunto hoje questão da arborização urbana eu acho que é um momento muito apropriado depois do calor dos últimos dias ontem passei ali na Univados até tirei uma foto lá não consegui pegar os 49 graus fornarem mas 48 consegui pegar e oscilou em 47 49 graus então é um momento adequado de falarmos de uma arborização urbana enlajada pessoal existe uma lei por decreto lá de 2010 só que eu li esse decreto é uma lei extremamente bem construída só que eu vejo muito pouca ação na prática em cima disso também nossa colega Ana apresentou essa semana um projeto dos parklets não quero aqui manifestar meu apoio ou contrariedade é isso só que nós temos dificuldade de achar espaço enlajado para construir um ambiente melhor de qualidade de vida das pessoas a nossa cidade está virada num concreto nós precisamos de desenvolvimento sim eu também quero mais empresa quero mais fachada eu quero mais emprego quero mais receita quero mais desenvolvimento mas tem que ter um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e qualidade de vida das pessoas e a gente vê as calçadas de lajada infelizmente fornarem com muito poucas árvores e a gente tem cidades próximas aqui que são exemplos para nós que a gente possa copiar esses bons exemplos temos aqui Venã Santa Cruz conheço cidades já trabalhei por ali então é o momento assim de tirar do papel essa lei que é muito muito boa eu li só que a única coisa que funciona pelo que eu vi é a criação de mudas lá no orto florestal então o que acontece uma boa arborização ela traz além do aspecto visual melhor para a cidade ela inibe a poluição sonora ela inibe a poluição do ar ela traz sombra ela traz um ar melhor para as pessoas inclusive um aspecto visual melhor então eu acho que é um momento apropriado e eu tenho ouvido isso de muitas pessoas eu trago esse assunto por mim mas também a comunidade clama por isso lajado infelizmente está andando no caminho contrário eu vejo muita destruição de áreas verdes e não o aproveitamento e o cuidado com o que nós devemos cuidar e essa questão da arborização também inclui a questão de praças áreas públicas que nós temos muitas áreas muito bonitas mas precisamos cuidar melhor disso então eu não sou a pessoa adequada apresentar um projeto novo em relação a isso é apenas colocar em prática aquele que existe para isso eu vou apresentar na próxima sessão um requerimento uma indicação lá para a SEMA e também para a CEPLAN para que eles coloquem em prática ou apresentem o estudo onde a gente possa enfrentar essa situação da arborização urbana na nossa cidade e nesses dias a gente tem visto como faz bem uma boa sombra não é pessoal então é uma questão relativamente simples a gente sabe tem dificuldade nas calçadas falta de espaço questão das vitrines questão de fachadas das empresas mas precisamos achar o equilíbrio entre a economia e entre o bem estar seria essa minha manifestação senhor presidente muito obrigado pelo espaço obrigado vereador Heitor passo o comando dos trabalhos para o vereador Heitor para poder fazer uso das palavras passo pelos sete minutos regimentais a palavra ao vereador Isidoro Fornari Neto boa tarde a todos meus colegas as pessoas que estão aqui presentes nos assistindo a imprensa as pessoas que estão nos assistindo em casa precisamos falar e preciso falar do andamento da 421 na municipalização da RS 421 que para nossa alegria saiu no final de semana passado o resultado então em definitivo que foi um caminho longo de praticamente um ano de correrias agradecer as pessoas envolvidas a Câmara de Vereadores na oportunidade por iniciativa do nosso prefeito Marcelo aprovou essa possibilidade de municipalização o diretor Luciano do Daer secretário Costela secretário dos transportes a Casa Civil o Otomar Vivian presidente da Assembleia Legislativa o Hernani Polo ao governador que por fim fez encerrou esse pleito nos dando essa condição especialmente as pessoas envolvidas de conventos uma briga que muitos diziam que não teríamos êxito buscamos marquinhos essa correria fizemos muitas viagens a Porto Alegre muitas argumentações e hoje no final da semana passada tivemos o êxito e o passo final da possibilidade de municipalização dizer que isso é muito importante para aqueles moradores para quem faz investimentos naquela região porque existia ali um conflito de legislação do Daer com o município de Lajado com a legislação do município de Lajado e isso com essa aprovação por essa semana nós tiramos essa dificuldade nós temos agora a condição de que aquelas pessoas que constroem lá façam a sua documentação legal e possam registrá-las até então não podia se registrar construía e se ficava na berlinda essa situação sem essa possibilidade de concretizar os seus investimentos então era uma situação que estava construída de fato e legalmente estava em contrariedades dizer dizer que esse trabalho foi árduo mas o resultado vai ser certamente muito proveitoso podendo o município fazer investimentos naquele local a necessidade daquelas pessoas nós temos lá algumas sugestões de quebra-molas que até então tínhamos que pedir vereador Heitor autorização do DAER ou de alguma instituição e agora nós teremos essa possibilidade de estarmos trabalhando só com o município de Lajado com as vontades daquele povo e atendendo as reivindicações da Lipaula e vou em conto agora de uma situação falando uma coisa boa agora vou em conto do que o vereador Heitor comentou é um absurdo nós termos dificuldades e plantio fazendo programas de plantio de árvores e nós termos na Carlos Porfilho especialmente na Carlos Porfilho e agora na Avenida Castelo Branco o corte de muitas árvores lá naquele local nessas duas avenidas nessas duas regiões estou fazendo uma solicitação por parte da RGE para saber se foram eles que fizeram esse corte ou alguma outra empresa que está fazendo aquelas obras mas é um absurdo nós estarmos nesses momentos de dificuldade nós termos simplesmente por vontade ou por diminuir o trabalho porque a poda é um trabalho anual nós irmos lá uma empresa de fora uma empresa que vem aqui explora os serviços e simplesmente corta as árvores que foram plantadas pela nossa comunidade por outras administrações por administrações que se seguem árvores que lá especialmente na Castelo Branco estavam formando um túnel verde e para a nossa tristeza passamos lá essa semana e as árvores praticamente todas cortadas árvores que demoraram 20, 30 anos para estarem nesse porte e simplesmente vem uma empresa e corta estamos solicitando inclusive com o pessoal do meio ambiente as autorizações porque se é um particular que vai cortar uma árvore precisa fazer a licença precisa fazer a reposição de determinado número de árvores por uma árvore cortada nós não estamos vendo nenhuma reposição nós não estamos vendo nós não estamos tendo retorno dessas dificuldades que apresentadas e nós estamos buscando explicações para isso porque se nós a prefeitura faz a poda anual essas empresas também podem ter esse custo de fazer essa poda não simplesmente cortar para diminuir o custo lá adiante e não precisando o ano que vem estar fazendo poda estamos buscando essa solicitação estamos buscando a explicação disso saber estamos falando com a RGS porque é a detentora do abastecimento de energia do atendimento da energia da nossa cidade para saber se foram eles que fizeram esse tipo de serviço serviço mal feito serviço que não deveria ter sido feito e estamos também ao mesmo tempo solicitando ao secretário do meio ambiente para ver se essas licenças estão de acordo e essa reposição disso também quero fazer minhas as palavras do Lourival quanto a do vereador Lourival quanto a questão do secretário Cassiano que mostrou ao longo de praticamente um ano um belo serviço para a nossa comunidade e dizer ao vereador Ranzi de que o IP Saúde está convenhado com o município de Lajado existe espaço definido para instalação dessa estrutura não evoluiu porque o governo do estado não está fazendo porque existe a necessidade de o aprendizado dessa pessoa para o atendimento das pessoas que vão fazer o uso dessa estrutura e o governo do estado através do IP não está fazendo esses treinamentos então estamos aguardando essa posição para podermos ter esse atendimento levado de adiante muito obrigado a vocês obrigado vereador Heitor obrigado vereador Isidoro Fornari Neto eu devolvo a condução dos trabalhos ao senhor para que dê continuidade aos trabalhos dessa sessão ordem do dia então nós temos um projeto de lei da vereadora Ana projeto 002 01 de 2020 de 2021 por favor pedido de vistas vereadores a favor permaneçam como estão contrários que se manifestem pedido de vistas concedido gostaria que o secretário Márcio nos lesse porque nós encaminhamos essa semana que passou uma solicitação a Corsã quanto a falta de água e também de uma agenda junto ao presidente da Corsã e hoje nós recebemos um ofício fazendo alguns esclarecimentos não é o que a gente tem vontade mas tem algumas explicações do ofício que foi enviado presidente só para o pessoal entender qual foi o teor do ofício que o senhor encaminhou para ter essa resposta a falta de água e uma agenda para que nós esclarecêssemos uma agenda dos vereadores representantes dos vereadores para que nós possamos pudéssemos fazer algumas reivindicações e colocar essa situação que está sendo que acontece aqui em Lajado ofício 01 de 2021 Lajado 12 de janeiro de 2021 prezado senhor em relação aos problemas enfrentados no abastecimento do bairro Santo Antônio a Corsã esclarece ao nobre idio desta casa as seguintes informações recentemente foi perfurado um novo poço em área cedida pelo município de Lajado junto à pista atlética o poço Laje 10 apresentou vazão de 20 metros cúbicos por hora e água de excelente qualidade realizamos a obra civil para abrigar o conjunto de equipamentos destinado ao tratamento e controle de bombas a entrada de energia elétrica está pronta e a respectiva ligação já foi solicitada à concessionária de energia no dia 13 do 1 de 2021 será iniciada a implantação da adutora com extensão de 550 metros que levará a produção do poço até o reservatório junto ao CIEP paralelo a esta ação na sequência da obra será implantado um reforço na rede de abastecimento do recalque situado a rua João Avelino Maria até o reservatório junto ao lar da menina esta obra vai permitir um aumento de vazão de água para os bairros Jardim do Cedro e Santo Antônio estas ações irão garantir uma normalidade no abastecimento dos bairros citados acima Atenciosamente Alexander Serentini Passico gestor da unidade de saneamento de lajeado Senhor Isidoro Fornari presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Lajeado Obrigado vereador Márcio Solicito aos vereadores que se manifestem em conta dos requerimentos que estão apresentados no boletim Obrigado Alguém tem alguma coisa de avisos gerais manifestado Vamos às explicações pessoais então É que não tinha ninguém tinha manifestado então bota em votação os requerimentos quem estiver a favor permaneça como está ao contrário se manifesta Muito obrigado Explicações pessoais Vereador Knipoff Obrigado Vereador Ranzi Mais no sentido do que eu estou ouvindo o vereador Deoli comentando a respeito do antigo prédio do Correio que vai a leilão enfim o senhor colocou a ideia de que isso viesse para o município de Lajeado não? O que acontece? Uma das até a respeito dessa questão dos prédios históricos do município de Lajeado é preciso sempre recordar que aquela casa Bruno Born casa que fica na borda do rio Taquari eu não sei se não era de demolir ela antes que ela caia em cima de alguém não sei se vocês passaram por ali nos últimos tempos mas acabou me chamando muita atenção porque a gente ter prédios históricos não significa de sobremaneira que os prédios sejam bons ou estejam em condições de funcionar e nós temos sim no município de Lajeado uma visão de sempre tentar reaproveitar um prédio que foi feito por uma finalidade em outra nós temos de maneira profícua de transformar casas em creches em cinemas e em câmeras de vereadores de transformar postos de saúde em um puxadinho de uma escola então se a gente pegar a escola que fica lá por exemplo no conservas dá para contar quantas reformas foram feitas quantos acréscimos foram feitos pela quantidade pelo tipo de azulejo que tem no chão pelas cinco fossas que existem no chão lá vereador Vavá cinco fossas quem faz cinco fossas numa casa vereador Eder ninguém mas diante de botar mais um pedacinho faz um puxadinho então me preocupa muito essa questão histórica que foi levantada pelo vereador Deoli no sentido de nós termos ciência de que esses prédios que eles deixam no momento que eles deixam de ser prédios históricos eles passam a ser prédios velhos obrigado obrigado vereador com a palavra o vereador Marquinhos presidente eu quero comentar o requerimento 040 do vereador Adriano a respeito do trevo ali da BRF durante os quatro anos foi diversos pedidos de ofícios que eu encaminhei ao estado para que tomasse providências com relação aquilo ali colega Adriano e o que que acontece essa semana eu estive em Porto Alegre o que que vai acontecer eles vão vender a RS o governo já está tudo acertado a RS a 287 que liga a Bahia Santa Maria foi vendida agora dia 18 num leilão em São Paulo com uma empresa da Espanha aonde parece que o lá o o pedágio vai sair 3 real e alguma coisa então lá foi vendida aqui a RS aqui vai ser vendida também já está tudo acertado de Mussum a Venansuaires a nossa estrada aqui vai ser vendida então aí aí a esperança nossa que a empresa que venha vai fazer o viaduto porque o estado está quebrado e aí é por aí afora a conversa que todo mundo conhece mas é a única esperança que nós temos deles vender para nós conseguir ter as nossas obras muito obrigado Adriano obrigado vereador Marquinho com a palavra o vereador Márcio presidente na segunda-feira de manhã o Hansi esteve conversando comigo para apresentar uma solicitação uma requisição para a criação de uma comissão permanente de acessibilidade é um tema muito importante Hansi e eu espero que ele tenha partido de ti de uma forma pura e não no sentido de aproveitar um momento que a acessibilidade vai vir à tona para usar isso como uma forma de de estar presente é de chorar andar nas ruas e nas calçadas a gente vem conversando desde o governo Schmitt conversamos com o Marcelo conversamos com os vereadores inclusive a Mariela sentou numa cadeira lá da minha casa e foi até a prefeitura e nada resolveu também eu sei que estava lá o falecido Ítalo né nos recebeu lá nos recebeu também a vice-prefeita a Glaucia assuma que a coisa não acontece não anda então espero que isso seja puro Hansi que a gente vá trabalhar realmente para que tenha acessibilidade ontem eu quase caí aqui naquela rampa do asfalto para a calçada da câmara se eu descer reto assim de frente tranca o pezinho da minha cadeira eu fui tentar descer enviasado né e aí a cadeira pendeu por um lado e se não tinha um casal de pessoas que estivesse passando aí eu tinha caído então eu quero trabalhar contigo né para realmente resolver e aí nós vamos ser parceiros obrigado vereador Márcio com a palavra o vereador Heitor Roupi eu quero aproveitar o gancho do vereador Sergi Knipoff quando eu vi a notícia ontem do fechamento da Ford Sergi eu me lembrei o senhor citou tempo 20 anos atrás eu não me recordo quanto tempo fez e viu Sergi não é uma questão partidária não é questão de querer defender o Lívio Dutra seja quem for mas é um assunto que eu conheço é da minha área e eu me lembro muito bem eu não era vereador na época mas entre meu círculo de convivência na minha empresa nos amigos eu batia palmas para o ex-governador Lívio Dutra porque eu entendo sim que ele estava certo porque o que acontece com essas grandes empresas elas buscam explorar o máximo os benefícios que os municípios e os estados oferecem inclusive países eles fazem uma competição uma concorrência desleala entre municípios e os estados Sergi para sangrar os cofres públicos para de uma forma disfarçada criar benefícios e sim eles apresentam uma contrapartida mas tenho absoluta certeza Serginho se esse recurso talvez a metade que eles estavam pedindo fosse pulverizado entre pequenas e médias empresas o benefício o retorno que a comunidade principalmente seria imensamente superior então é assim que eles trabalham é verdade eles ficam eles exploram os cofres públicos essas grandes empresas multinacionais eles vão de estado a estado até eles terem os benefícios quando isso cessa quando termina aquele prazo eles acham uma desculpa para ir a um outro país então eu também protesto sobre isso e eu acho que o governo do estado naquela época estava certo muito bem colocado Serginho obrigado vereador Heitor Roupi com a palavra vereadora Paula Tomás eu declino presidente com a palavra vereador Alex também declino presidente obrigado fica convocada a sessão ordinária para o próximo dia 19 de janeiro de 2021 invocando a proteção de Deus declaramos verdade presidente nós alteramos a reunião das comissões para segundas-feiras às nove e meia tá bem então obrigado obrigado invocando a proteção de Deus declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão muito obrigado a todos e aí e aí e aí Obrigado.